Olá, eu me chamo Daniela Gurgel e eu sou a criadora do Neurotrading Experience. E eu estou aqui para contar para vocês o que é o Neurotrading. Também eu vou contar o segredo do porquê ele pode ser transformador para você. Mas antes, eu quero perguntar para você uma coisa. Você já refletiu sobre o que realmente faz você ter lucro ou você ter prejuízo em uma operação? Bem, a resposta é um único pensamento. É um único pensamento que faz você tomar uma decisão que vai te dar lucro ou prejuízo. É por isso que o mais lucrativo de todos os ativos que você tem hoje na sua carteira são os seus pensamentos, os seus pensamentos certos. É a parte do seu cérebro que literalmente dá lucro, que literalmente vale ouro. Neurotrading é um treinamento presencial de três dias. E nesses três dias eu vou te dar bases para que você possa desenvolver uma capacidade extraordinária de vencer sua própria cabeça no trading. Bem, só que o nosso cérebro é todo integrado. Todas as partes se relacionam entre si. Por causa disso, inevitavelmente, esse curso também tem repercussões na sua vida pessoal. Valeu, meu povo! Claudinho 3D na área! Bora, bora, bora controlar a cabeça! É isso aí! É isso que dá dinheiro! Não adianta só setup! Tem que aprender a controlar as emoções! Tem que aprender a ter disciplina, gerenciamento de risco e tudo isso a DNA Especialista! Vem! Vem! Vem, galera! Vem! Tá sendo maravilhoso! Hoje é o segundo dia, eu já aprendi tanta coisa que eu gostaria que vocês todos estivessem aqui fazendo esse curso. Eu consegui, de uma certa forma, abrir a minha mente, melhorar meus resultados e eu indico para qualquer pessoa, principalmente para quem está começando. O programa que eu desenvolvi chama Sinapses. É um programa que tem um conteúdo excepcional, feito para quem quer mexer na configuração mais importante que existe, a configuração da nossa cabeça. Esse programa foi desenvolvido em cima de três grandes pilares, ciência, mentalidade e fisiologia. Bem, durante esse curso você vai entender o porquê seu cérebro faz você fazer as coisas do jeito que você faz. Você vai aprender também o funcionamento dele no que diz respeito à tomada de decisão. Vou te ensinar a configurar respostas emocionais coerentes e, principalmente, eu vou te ensinar a usar a plasticidade do seu cérebro para você conseguir os resultados que você quer na área que você quer. Tem que cuidar do meu capital psicológico, que eu acho que é um dos principais fatores ou ativos, na verdade, que um trader ou um gestor, iniciante ou experiente, tem que aprender a negociar, a tratar, a cuidar, a ter na sua carteira e fazer o rédico correto. Nesse treinamento, você não vai ouvir coisas do tipo, você tem que ter mais disciplina, você tem que controlar suas emoções, tem que parar de fazer isso ou aquilo. Eu não estou aqui para dizer para você o que você tem que fazer ou não fazer, porque isso você já sabe. O tem você já sabe. Eu vou te ensinar o como você vai fazer para mudar e o porquê você não consegue fazer. Você vai entender como você faz para não fazer o que você precisa fazer. Eu vou contar para você rapidinho, porque foi que eu, uma operadora e analista de mercado, me tornei uma bióloga apaixonada por neurobiologia. Durante 20 anos, eu trabalhei no mercado em várias áreas, como analista gráfica, fundamentalista, como broker, como trader. Eu também sou especialista em desenvolvimento de sistemas para mercado. Desenvolvi sistemas gráficos, sistemas de roteamento de ordens, sistemas de difusão de cotações, sistemas de risco e robô de automação de ordens. Só que uma boa parte do meu trabalho com tecnologia, eu dediquei ao desenvolvimento de sistemas para envio de ordens, usando tecnologias que são genericamente chamadas de inteligentes. E foi a partir daí, do estudo de sistemas inteligentes computacionais, que nasceu em mim um interesse nos sistemas biológicos neurais envolvidos na tomada de decisão. Aí eu me afastei do mercado e fui fazer uma terceira graduação. Só que agora eu fui fazer uma graduação em biociências na Universidade de São Paulo. Bem, eu saí de uma mesa de operações e mergulhei nos laboratórios de pesquisa. Hoje, a neurobiologia da tomada de decisão é um assunto que eu sou apaixonada. E aí eu resolvi juntar tudo, o mundo da ciência e o mercado financeiro, no primeiro curso de neurociências do Brasil para operadores de mercado. A Daniele conseguiu colocar de uma forma mais palpável e aceitável aquilo que eu realmente fazia, como tomada de decisão e uma série de coisas que a gente faz no dia a dia, principalmente para quem está operando. Conhecimento vasto sobre todas as áreas do cérebro, a fisiologia. É isso que a gente está aprendendo. Controlar todo emocional, postura perante o trader, visão correta e isso a Daniele é especialista. É a melhor de neurociência que tem. Vem vocês para cá também aprender. Neurotrade, aqui você ganha. A verdade é que não se nasce operador de mercado. Constrói-se. Saber operar não é um dom, é uma capacidade adquirida. Aliás, sobre o olhar criterioso da ciência do cérebro, podemos deixar de lado essa ideia de dom. Do ponto de vista da neurociência, não trata-se de estopar emoções. Se você tentar estopar emoção, se forçar, inevitavelmente cai. Tampouco, não tem nada a ver em ficar usando força de vontade. A força de vontade, se você forçar muito, você cansa. Bem, nós não nascemos com o manual de instruções do nosso cérebro, mas a neurociência vem escrevendo esse manual para a gente. Só que, diferentemente da psicologia clássica, para a neurociência, o nosso comportamento é 100% biológico. Tudo que somos, pensamos, sentimos, acontece na escuridão do nosso crânio. Nosso cérebro é responsável por tudo. Ele cria consciência, ele cria o que nós chamamos de realidade, ele cria a mente, ele gera pensamentos, comportamentos, emoções. Ele mantém uma narrativa nossa, coerente, para que nós saibamos quem nós somos. Mas o mais importante, o que interessa mais para nós, operadores, é que ele mantém incontáveis centros de decisões, bem longe do alcance de nós mesmos. Neurotrading vai fazer você enxergar a partir de uma perspectiva nova. E a partir de uma perspectiva diferente, você vai conseguir ver o que estava fora do seu campo de visão. E isso é muito bom, e isso é muito importante. Eu gosto de dizer que eu me interesso muito pelo que você vai desaprender, tanto quanto pelo que você vai aprender. Os dois são igualmente importantes. E o que foi bastante curioso foi que eu estava negativo até o dia 15 de novembro, e quando eu comecei a aplicar as técnicas, eu terminei o mês positivo. E isso realmente foi uma ação foi fantástica para mim. Em dezembro foi a mesma coisa, e agora em janeiro também está sendo. Então realmente eu recomendo. São insights que você tem, e coisas simples. Por exemplo, você às vezes imagina como o teu cérebro funciona, o teu condicionamento, alguns hábitos teus. Bem, agora eu quero que você imagine. Imagine se você conseguisse fazer uma gestão eficiente da sua ambição, do seu medo, da paralisia, da raiva, da frustração. Imagina você parar de ter reações exageradas, ou seja, deixar de liquidar a posição antes da hora ou tarde demais. Imagina se você conseguisse executar seu trading system com segurança e emocionalmente estruturado. Imagina você sabendo manejar a intra-tensão, agindo e não agindo no momento certo. Você aprendendo a controlar e monitorar a sua fisiologia. Imagine você performando do jeito exato que planejou. Agora imagina você minimizar coisas do tipo não estopar na hora, e transformar um prejuízo pequeno num grande. Não sair na hora e entregar um resultado. Ficar operando como um torcedor ensandecido ao invés de operador. Ficar, viver com raiva do mercado, operar mais vezes do que deveria. Ficar competindo com você mesmo, com o mercado, hesitar para operar. Ou ter coragem demais, ou confiança desfuncional demais. A ideia é fazer com que esses comportamentos que você acabou de ver, sejam todos exceções e não regra. Mas é óbvio que você sempre vai cometer erros. Só que a sua contabilidade fecha quando você acerta mais do que você erra. Aqui, de jeito nenhum eu vou fazer promessas irreais, promessas superlativas para vender qualquer coisa que seja. Isso mesmo. Eu prefiro o marketing hard, o marketing duro, que vende exatamente o que vai entregar. Já que a minha proposta com vocês é ensinar vocês a pensar. Eu não vou criar contradição antes de começar. Não faz o menor sentido. Por isso eu quero que você tenha bem claro na sua mente que para mudar, você não vai precisar só de vontade. Você vai precisar de treino e atenção. O que eu vou dar para você é conhecimento. O resto é com você. Todos os dias da sua vida. Em nenhum momento eu vou falar de mágica. Eu falo de caminho. Em três dias eu vou dar para você as bases teóricas e as bases práticas para você alterar comportamentos que não te interessam. E vou ajudar você a esmiuçar a sua cabeça. Bem, mas apesar desse vídeo ser um vídeo para apresentar um trabalho e vender um curso, eu não considero esse vídeo assim. Eu vou pedir uma licença poética agora para dizer que para mim esse vídeo é uma carta de amor. Amor a tudo que se refere a treinar pessoas para que possam mudar, seja lá o que for. Amor à ciência que estuda o cérebro. Por isso também, nesse vídeo aqui, eu me recuso a usar gatilhos, qualquer um que seja, escassez, medo, qualquer gatilho que possa interferir na sua tomada de decisão. Ao invés de interferir na sua tomada de decisão, eu vou te dar, eu vou aumentar para você a sua segurança. Eu vou fazer isso te dando uma garantia total e incondicional de que se você não gostar do que você vai aprender nesses três dias, eu devolvo o que você investiu sem questionar você. Isso mesmo. Você tem o direito de fazer esse treinamento e se não gostar, eu devolvo o seu investimento. Simples assim. Bem, se você está comigo aqui até agora, é porque você já entendeu a importância de aprender e lidar com o seu cérebro. Como eu disse agora há pouco, os três pilares que estruturam o neurotrading são ciência, mentalidade e fisiologia. Então, quando eu falo sobre o pilar da ciência, é que eu acredito em fundamentos. Se eu der fundamentos para você, você vai poder andar por sua conta, sozinho. O neurotrading não tem nada a ver com treinamentos motivacionais, pelo contrário. Eu não acredito em motivação que vem de fora. Motivação que vem de fora, ela dura pouco. Ela faz com que depois você precise, depois de muito pouco tempo, de uma pílula nova motivacional. E não é isso que eu quero para você. Nesse pilar, eu vou dar para você fundamentos de neurobiologia, de plasticidade, de anatomia, de fisiologia, de memória, de frequências cerebrais, de consciente, inconsciente, emoções. Mas é claro, tudo numa linguagem feita para você, para que você consiga aprender. Eu vou falar também um pouco sobre neuroeconomia e economia comportamental, que são áreas que investigam experimentalmente a ciência da tomada de decisão e vem crescendo no mundo enormemente. Muitos pesquisadores trabalhando nisso. O outro pilar é a mentalidade. Porque eu quero que você conheça o seu sistema operacional interno. Eu quero que você esmiuce as configurações do seu Mind Trading System. Eu vou ajudar você a analisar padrões. Mas não são os padrões de gráficos ou padrões de book. São os padrões que formam o seu setup interno. Operar bem significa ter uma boa estratégia. E segui-la, é claro. Só que os nossos padrões internos influenciam muito como nós executamos o que nós sabemos, o que nós planejamos. Por isso, você tem que saber como você cria esses padrões, para depois conseguir mudar. E eu vou ajudar você nisso. O terceiro pilar é a fisiologia. Porque cérebro é corpo. E ele está 100% correlacionado com a sua fisiologia. Por isso, ele é sensível a tudo que você come e a tudo que você não come. E também a fatores ambientais. A fisiologia se conecta ao que sentimos. E como nós nos sentimos, se conecta à nossa fisiologia. É um feedback ininterrupto. E você vai entender isso muito bem nesses três dias comigo. Bem, você pode estar pensando que neurotrading é só para operadores que não performam. Mas não é. Neurotrading também é para os operadores que já performam. Que já são bons, mas que estão buscando alguma coisa a mais. Para operadores que amam estar em evolução permanente. Que amam aprender ciência. Que querem aprender coisas úteis para o dia a dia operacional. Mas neurotrading também é para quem nunca operou. Mas quer operar. Quer começar agora. Também é para os gestores profissionais. E esse programa, ele foi desenhado para ser feito por qualquer profissional que toma decisões no mercado financeiro. Eu espero sinceramente que você tenha curtido tudo que eu falei para você. E espero conhecer você pessoalmente. Vou ficar muito feliz em saber que você se conectou nesse assunto tão fascinante que é o nosso cérebro. Porque eu acredito que se nós formos capazes de entender e soubermos usar o que a ciência vem apresentando ao mundo, nós humanos estaremos subindo mais um degrau da evolução. Obrigada por ter ficado comigo aqui até agora. Tamo junto. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto